Jéssica Antunes revela vídeo do filho a dizer das suas primeiras palavras, isto para sempre. Ponto e vírgula Jéssica Antunes está radiante com o crescimento do pequeno Isaac, esta sexta-feira. Dia 10 de fevereiro, a ex-concorrente do Big Brother partilhou nas redes sociais um novo vídeo do filho, a dizer uma das suas primeiras palavras. Ponto e vírgula no primeiro registro que a noiva de Rua Pedro partilhou, Isaac diz mamãe e deixa a jovem completamente rendida. Isto para sempre se faz favor, escreveu na legenda do vídeo. Ponto e vírgula mais tarde, Jéssica Antunes confessou estar com dificuldades em tomar banho. Uma vez que o menino já se mantém em pé. Como é que se toma banho com um bebê que já se levanta do único sítio que o mantinha sossegado? Questionou, enquanto falava com o bebê. Ponto e vírgula por último, Jéssica revelou que o filho está prestes a levar uma nova vacina, um pré-vacina com bolachinha para harmonizar a questão.